Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha do nosso canal. Essa receitinha que eu vou compartilhar com vocês é uma receita super prática, fácil e saudável que vai ajudar o seu cachorrinho a refrescar-se no verão. A receita é o vinho de gelo de frutas. Eu vou utilizar banana nessa receita, mas você pode utilizar qualquer frutinha aí. Antes de começar com essa receita, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as dicas e novidades e deixar o seu like. Falado isso, vamos lá com a receita. Então, mamães e papais, eu vou usar a banana para fazer os cubinhos de gelo, mas como falei, você pode usar várias frutas. Você pode usar melancia, maçã, lembre-se que é sin sementes e o miolo, né? Você pode usar abacaxi, pode usar manga. Aqui eu vou usar a banana porque essa é a fruta que sempre, sempre, sempre temos em casa mesmo. E o Tomás, a Yamila e o Leo adoram. Então, é simples. Eu prefiro deixar uns cubinhos aí de frutas, né? No gelo. Mas também para que o sabor da fruta se misture com a água, o que eu faço com a banana? Eu amasso. E depois de amassar, eu coloco água aqui. Eu vou colocar. Eu misturo tudo, tudo, tudo. Misturo tudo bem para ficar um sabor, né? Nos cubinhos de gelo. E depois é só colocar na forma de gelo, mamães e papais. Prontinho. E levar para congelar. Demora aproximadamente umas duas horinhas. E vai ficar assim. Vai ficar assim os cubinhos de gelo. E seu cachorrinho vai amar. Olha só aqui a Tomás e a Yamila como amam. Ô, Tomás e a Yamila super amaram esse petisco para refrescar-se no verão. É ótimo, mamães e papais. Espero que seu cachorrinho goste também. Se tiver alguma sugestão de receita, me deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as dicas, receitas e novidades. E deixar o seu like. E nos vemos na próxima receita.